Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Uma era extraordinária de jogos emocionantes promete chegar com tudo já no final de 2020. E infelizmente com essas novas tecnologias, os consoles atuais não vão receber algumas das pérolas que vão chegar na próxima geração de consoles. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandere e no vídeo de hoje a gente vai ficar por dentro de 15 jogos incríveis que não serão lançados pra Playstation 4. Ou melhor dizendo, que vão sair pra nova geração de consoles em específico no vídeo, o Playstation 5. Então se você já tá se preparando pra próxima geração gamer, vem comigo porque o vídeo tá repleto de jogos épicos. Logo de cara pra alegria de 11 e tristeza de outros, Horizon Forbidden West chegará exclusivamente pra Playstation 5. Esse exclusivo de ponta vai continuar a história intrigante da Eloy e pelo que parece, a desenvolvedora diz que esse vai ser muito maior que o primeiro jogo. E como o game será lançado no Playstation 5, a gente vai se deparar com gráficos incrivelmente fantásticos e um mundo extremamente detalhado. E mais imersivo, a lei é claro, de que o game não vai ter telos de carregamento graças ao SSD do PS5, segundo a Guerrilla Games. Lançado no Playstation 3, Demon's Souls finalmente retornará ao Playstation 5 de forma grandiosa. Com a conhecida dificuldade implacável, o game promete retornar com combates intensos, um multiplayer bastante aprimorado e principalmente uma fluidez impecável na gameplay e nos combates. O game também promete um novo modo chamado Fraturado e a escolha de jogar tanto com os gráficos clássicos ou com o poder máximo do Playstation 5, deixando tudo ainda mais brilhante. Demon's Souls pretende ser um jogo exclusivo do PS5, chegando provavelmente em 2021. Um apocalipse está prestes a dar início no mundo de fantasias de Godfall. Então, com o mundo dividido em reinos, a gente vai controlar um dos últimos remanescentes de uma ordem de cavalheiros lendários com a intenção de parar esse apocalipse e preservar os últimos seres da Terra. O game promete ter um foco grandioso no modo cooperativo e será um jogo disponível somente para Playstation 5 e PC. Não pode nos impedir. Com promessa de lançamento para o final de 2020 também, o Spider-Man Miles Morales é outro exclusivo do Playstation 5. A narrativa continua a partir do Marvel Spider-Man do Playstation 4 e da sua DLC sobre a cidade que nunca dorme, durante o qual Miles Morales é picado por uma aranha geneticamente aprimorada e ganha poderes semelhantes aos de Peter Parker. Spider-Man Miles Morales é outro exclusivo promissor do Playstation 5, que chega também somente na nova geração do console. Uma das franquias mais grandiosas da Sony, apesar de estar sumida faz um bom tempo, é Gran Turismo 7, que também já confirmou a sua presença no Playstation 5. E pelo que a desenvolvedora do jogo disse, eles vão renovar totalmente o modo carreira do jogo, que por sinal deixou uma má impressão no GT Sport, onde a gente tinha pouquíssimo conteúdo single player. No mais, o trailer também mostrou seu poder gráfico incrível e uma forte ênfase no Ray Tracing. Apesar de nenhuma data confirmada, esperamos muito que Gran Turismo chegue entre 2021 e 2022 para a Playstation 5. No dia 11 de junho tivemos também um grande anúncio prometido para chegar somente no Playstation 5, o nosso querido Ratchet Clank Rift Apart. A história começa quando o Dr. Nefarius acidentalmente danifica o tecido do espaço e do tempo. Nesse trailer de revelação, Ratchet e Clank pousam em um planeta semelhante a Sargaço, através de uma fenda dimensional, na qual Clank observa que parece que as dimensões estão se desmoronando umas sobre as outras. E em meio a esse caos planetário, Ratchet acaba se separando de Clank através de fendas planetárias. Esse é também um jogo que não pretende chegar no Playstation 4 até o momento. Durante o grande fluxo do Playstation 5 no seu evento, a Square Enix e a Luminous Productions exibiram um novo título chamado Project Acha. A gente não sabe muito sobre esse jogo. Afinal de contas, esse vislumbre mostrado foi muito curto, mas o que deu pra ver é uma mulher pulando pelo deserto e em certos momentos até controlando a vida selvagem, além de enfrentar monstros distintos como criaturas parecidas com lobos e bestas flutuantes com tentáculos. E como eu falei, apesar de sabermos pouco sobre o game, eu vou trazer um vídeo mais focado nesse assunto em breve pra vocês, pra gente ficar mais antenado sobre. E o Project Acha é mais um entre as grandes pérolas que vão ser lançadas somente na nova geração de consoles. Outro grande anúncio bastante interessante no evento do PS5 foi o jogo Returnal. O que acontece aqui é que tudo indica que o planeta parece mudar toda vez que o jogador morre com a intenção de impactar o personagem. Além disso, a gente se deparou com o vislumbre de um pequeno trecho onde o personagem usa um rifle de assalto pra matar alienígenas de um novo planeta. Sem data definida, o game chega também exclusivamente pra Playstation 5. Minha única escolha é continuar lutando. Para continuar procurando respostas. Minha única esperança é romper o ciclo. Antes que o ciclo me rompe. O novo e misterioso jogo da Capcom também promete chegar na nova geração de consoles, Pragmata mostra o seu personagem principal andando nas ruas de um centro urbano em um traje bastante complexo. E nesse mesmo traje, parece existir um braço articulado nas suas costas, cujo cria cápsulas, permitindo que ele veja um registro dos últimos acontecimentos de um certo local. Então, através de artefatos cintilantes, são vistos homens, mulheres, crianças e seus animais de estimação. Então, uma dessas pessoas, uma garotinha, se solidifica e caminha em direção ao personagem. E é aí que uma estação espacial sai de órbita, lançando o homem e a criança pra lua. Pragmata é um jogo que não vai chegar na atual geração de consoles, somente no Playstation 5, Xbox Series X e PC. Anos depois dos trágicos eventos do risco biológico em Resident Evil 7, Ethan Winters decidiu recomeçar uma vida plena ao lado da sua esposa Mia, finalmente vivendo em paz e deixando o passado pra trás. No entanto, Chris Redfield, o lendário herói dos jogos anteriores da série, interrompe repetidamente suas vidas, jogando Ethan em um pesadelo repleto de acontecimentos macabros em busca de respostas. Resident Evil 8 Village foi projetado de maneira semelhante a Resident Evil 7 e chegará somente no Playstation 5 também, Xbox Series X e PC. A desenvolvedora de Dishonored surge novamente com uma abordagem inovadora de ação em primeira pessoa. Deathloop transporta os jogadores pra uma ilha sem lei de Black Reef em uma eterna luta entre dois assassinos extraordinários. No game, a gente vai explorar ambientes impressionantes e níveis meticulosamente projetados em uma experiência de jogo imersiva que permite que você se aproxime de todas as situações da maneira que você desejar. Deathloop, até o momento, é um jogo que vai ser lançado somente pra PS5 e PC em 2020. Apesar da gente não se deparar com LittleBigPlanet 4 no evento do PS5, a desenvolvedora trouxe um jogo tanto quanto diferente com o conhecido Sackboy como protagonista. Sackboy, a Big Adventure, promete ser um jogo 3D com o intuito de ser uma opção a mais para quem gosta de Mario. E além de uma aventura que promete ser hilária, a melhor parte é que o jogo parece incluir uma jogabilidade com até 4 jogadores. Sackboy, a Big Adventure, chegará exclusivamente no PS5 no final de 2020. O próximo game da lista se trata de um jogo feito pela Tango Gameworks, que se você não sabe, é a mesma criadora por trás de The Evil Within 2. Ghost War Tokyo é um promissor jogo de terror onde 99% da população da cidade desapareceu misteriosamente. Então, espíritos sobrenaturais começaram a tomar conta da cidade e o jogador deve combatê-los usando habilidades sobre-humanas e descobrir a causa de todos esses desaparecimentos. O game promete chegar em 2021 exclusivamente para o PS5 também durante um tempo e depois sendo lançado para PC. Conhecida por jogos incríveis como Close to the Sun e por fazer ambientes fotorrealistas, a desenvolvedora traz agora Marta Is Dead, que conta a história de uma garota que precisou sobreviver aos horrores da guerra enquanto ela agora sofre com o trauma de ter encontrado o corpo da sua irmã gêmea após ter morrido afogada. A história do jogo se passa em Toscana no ano de 1944 e promete ser uma experiência cabulosa quando o assunto é terror de qualidade. Marta Is Dead chegará no PlayStation 5 e no PC ainda no final de 2020. Marta Is Dead. Inspirado na mitologia nórdica, você controla Brynarr, um nascido semideus cujo agora é portador da arma mais poderosa do mundo, o conhecido Mjolnir. Aqui, o Mjolnir é capaz de se transformar em uma espada, um arco ou em sua forma original como o lendário martelo para te ajudar a derrotar as feras devoradoras de almas que ameaça destruir Midgard. Durante a jogatina, você deve explorar masmorras, resolver quebra-cabeças e criar novos equipamentos. À medida que o game avança, você libera novos conteúdos nesse mundo aberto que parece ser bastante promissor, chegando também no PS5, Xbox Series X e PC. Pois é, jovens, a próxima geração de consoles está preparada aguardando novos e veteranos jogadores para explorar as novas pérolas dos games. Mas e aí, qual que você está animado para jogar dessa lista? Deixa aí nos comentários e lógico, muita coisa ainda pode ser anunciada, então provavelmente essa lista vai se atualizar futuramente. Gostou do vídeo? Tá esperando o que então, meu filho? Já senta o tapão no like aí para fortalecer o canal e se ainda não é um inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para você ficar antenado dos melhores games. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera!